ELEFANTE VAMOS LÁ, PESSOAL MARCA ELE, MARCA ELE ISSO, BALA PRA FRENTE VAI, 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 VAI VAI, 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 VAI VAI, 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 VAI NÃO PAREM VAI, VAI, VAI PRESTA TENÇÃO DE NOVA, DE NOVA, VAI VAI, VAI, VAI VAI, VAI, VAI VAI, VAI, VAI VAI, 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 VAI DISTRIBUIÇÃO WARNER BRAS VERSÃO BRASILEIRA CINE VIDEO VERSÃO 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 . Johnny. Não acredito. Onde vai? Johnny, venha cá. Caramba, pai. Entra no carro, vai se atrasar pro colégio. Mamãe vai te matar. Por quê? Tá ferrado. Pai, eu dirijo. Não. Sai do carro, pai. O que foi? Sai do carro. Você entrou? Tá, eu sei. Qual é o problema? Entra no carro, por favor. Vamos lá. Vamos lá? No fim de semana? Tá bem, vamos caçar. Onde vamos caçar? Pode usar aquela arma que o vovô trouxe de truque. Ah, eu sei qual é. De onde? Ilha Truque, no Pacífico Sul. No Pacífico Sul, é. Almirante Housers, a segunda guerra mundial. Ah, eu tô sabendo, tô sabendo. Eu estive lá. Mas você esteve, né? Não. Elias. Oi, eu posso tirar uma foto de vocês? Pra quê? É que eu vou fazer o meu portfólio e preciso de material. O que é um portfólio? Ah, é quando você junta uma porção de fotos suas que mostrem seu trabalho pra deixar em galerias ou em lugares assim. Qual o seu estilo? É, é. Eu tenho vários, mas eu gosto de fotografar pessoas. Tipo, gente pelada? Não. Então, quer que a gente fique nu pra você tirar suas fotos? Não, não. É nudez em locais públicos, não é a minha linha. Nudez pública, não. Não, nem pensar nisso. A gente topa. Ah, é? Vamos lá. Que legal, beleza. Podem andar. Prontinho agora, vamos lá. Eu quero um sorriso. Isso, tá muito bom. Agora, eu quero que olhem pro lado. Façam uma cara engraçada. Peraí, mais uma. Isso, continue andando. Eu queria um beijinho, pode ser? Maravilha. Agora eu já tenho que ir pro colégio, falou? Meu nome é Carolina. É, o meu nome é Elias, prazer. Prazer. Até mais, hein? Olha, eu dou uma cópia pra vocês da próxima vez que nos virmos. Qualquer dia desses, eu vou tentar revelar hoje, tá? Tá bem, a gente cê fala. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Pai, o senhor fica aqui que o povo vai te pegar. Pai, fica no carro, eu tenho que ir, fica no carro, por favor. Estou bem. Alô, Paul, sou eu, John. O papai bebeu de novo. Você pode... Oi, seu Lúcio, desculpe o atraso, meu pai me levou para almoçar, quer dizer, toma café. No meu gabinete. Agora estou encrencado. Você pega ele aqui, eu deixo as chaves na secretaria. Será que dava para ser logo aqui? Eu não sei se ele fica no carro. Está legal. Não, não, tudo bem. Não, não, tudo bem. Estou pegando o do asco. Estou pegando o broto. Tem que pegar o nosso que se levou a ver. Não está com isso. Mas eu vou fazer um com esse. Pode deixar. Não posso fazer um. Não posso fazer um. Tchau. Obrigado. Segura ele. Segura ele. Vai ele. Levante. Vai para cá. Vai, vai, vai. 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 Vai, vai, vai. Salva vidas. 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 Vamos lá. 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 , vamos lá. 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 Vamos lá.